Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô trazendo esses melhores momentos aqui pra vocês, tá? Tô voltando com os vídeos de comédia, então espero todo o apoio de vocês aí nessa volta e esse ano vai ser diferente. Gente, obrigado pelo apoio e curtam aí, fiquem aí com o vídeo. Mas a mesma que eu tô ficando, mano, ela joga uma bola do caralho, mano. Você tem que ver, irmão. O jogo tava em ritmo de treino e depois do cruzamento da direita, Ketlin perdeu um gol inacreditável. Você acha que fica boa com esse óculos? Fica. Vai falar o seguinte, fica de costas pra gente pra você pegar um pouco da luz do sol, tá ligado? Isso. 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 Isso, pode ir. Aí você tira a foto assim, se tá conseguindo pegar, abaixa um pouco a câmera, pega só você, pega só você. Isso, tá conseguindo, tá conseguindo um álcool bom? Então vai tirando assim. Isso, continue, continue. Será que ela vai ver a gente? Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Ah, tá, acredito. Então, esse moleque é meio doido, né, mãe? Ele é doido, né? Não, ainda bem que eu tenho juízo. Não, Bidi, Bidi, para, 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 para. Não, pelo amor de Deus, né, cara? Não, para com isso, mano. Vai fora. Ó, você vem no... Mano, dá licença, viu? Você vem no cara, mó frio, sai de casa, vem cortar o cabelo. O cara me deixou mó gostoso, tio, pelo amor de Deus, hein? Ó. Nossa, você tá doido. Quer uma, velho? Não, não, quer uma, valeu, valeu. Mãe, beleza, né? Olha o aviãozinho. Ó, mano, aquele cara foi esperto, ó. Caiu, opa, ó, um, dois, três. Ó, esse cara já foi do exército. O cara quando é do exército, ele já lembra. Quando você cai no chão, não se dê por vencido. Faça uma flexão. E o cara meteu logo três de uma vez, mano. Espera aí, que é esse cara bonito? Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Espera um pouco. Pode cancelar, sou eu mesmo. Puto cheiroso, marreto e posturado. Vários... Aí, mano, você já beijou na boca alguma vez na vida? Não, nunca beijei na boca, por quê? Ah, então você ainda é bevê, mano. Nunca beijou na boca, nunca se quer de um selinho. Não, não, nunca beijei na boca, não. Mas o que que é bevê? Ih, ah lá, o cara é bevê ainda, mano. Sabe nem o que que é isso, tio. Não, deixa, deixa ele. Nossa, agora que eu lembrei, a Jusafá tá logo solteira. Vou logo arrumar ela pra você, bichão. Salve, Jusafá. Salve, olhando. Aí, Jusafá trouxe logo um moleque pra você ficar, mano. Ele é top, top, top. Oi, gatinho. Vem aqui no cantinho, vem com a Fafá. Oh, se deu bem, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, gente, será que o professor veio? Nossa, já é sete e meia e ele não apareceu ainda. Aí, tio, espera, mano. Daqui a pouco o professor chega, mano. Vocês são muito apressados. Já é sete e quarenta, já, ele tem a segunda aula. Gente, bom dia, o professor de vocês faltou, tá? Ah, que merda, eu ia entregar o trabalho pra ele hoje. Aê, aula vaga, desgraça. Aê, vamos pra quadra, caralho. Bom dia. Ah, cala a boca, cala o outro mundo, o professor vai levar a gente pra quadra. É isso mesmo, se ninguém ficar quieto, ninguém vai pra quadra. Mentira. Vou fazer lição, vai todo mundo sentado que eu vou passar conteúdo. Tá, p... Fala, gente, tô aqui na minha mansão, gigante, sabe? Muita coisa de sustentabilidade que eu passei nessa vida. E, gente, tô aqui, meus carrinhos, vida velha. Que louça. Pum, bó, tô pronto no estilo aqui, ó, no break. Opa, chegou o que... Mano, essa aqui é a matéria-prima. Eu vou chegar na casa do parceiro lá, ó. Opa, feliz Natal, vou entrar, tá, comer, comer tudo e... Vão voltar pra minha casa. E aí, seu delícia, já tá duro, já? Ah, eu acho que eu tô duro sim, cara. Eu tô sem dinheiro, velho. Eu torrei tudo ontem, nem na conta eu tenho, ó. Caramba, acabou o meu dinheirão. Do que você foi lembrar, velho? Peraí, tchau. Ligou na madruga, falou, laranjinha, vem tudo é comigo. Eu tô na zona sul, batendo sigilo, tem cor e perigo. Te quero, perigo, te cabe, lazinho. Gota, pagote, um pouco de caixa. Toma, pretinha, botiga, beijinho. Tá excitada, já fico, borrada com suas amigas jogando pra mim. E aí, gata, como é que a gente não vai dar nem um beijinho? Você falou que ia acabar comigo quando a gente se visse pessoalmente? Aí, ó. Toma aqui, bora. Aí, garoto, se toca, meu. Pô, de ficar de pegação aqui na rua. Olha que gente cheia na rua aí, ó. A pessoa, minha mãe, passa aí, vê? Ei, eu trouxe a água que você pediu. Na rua, ela é toda Tinder, né? Mas o TikTok, meu Deus, se solta todo. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Todo ano é a mesma coisa. Essa casa nunca para limpa quando chega final de ano. Aí, depois, trova pra quem? Tem que limpar tudo, porque ninguém tem coragem de limpar, pô. Ó, pai, esse aí é outro. Só sabe dormir, não faz mais nada da vida além de dormir. Ó, pai, isso aqui, ó. A pia é cheia de louça. Ninguém tem coragem de lavar nada, pelo amor de Deus. Depois, você clama, nossa, a casa tá muito suja aqui, não sei o quê. Aí, tá atacando a minha rinite. Vou deixar morrer da próxima vez. Ó, pai, isso. Os gatos morrendo, desnutrido, porque ninguém coloca a ração pra eles comer. Pô, aí sobra pra mim. Tem que colocar a ração pros gatos, porque senão ninguém vai colocar. Pessoal aqui não tem amor à vida do próximo. Os gatos simplesmente morrendo aqui, sem água, sem comida, sem nada. Ninguém vai colocar comida. Mas pra eles não pode faltar comida, não. Porque eu tô morrendo de fome, que eu faço tudo dentro da sua casa. É isso aí, família. Saúde a todos nós. Ano novo, vida nova. Que esse ano a nossa família se ame mais ainda. Que a gente possa ser mais unidos. Que esse ano vai dar tudo certo. Saúde a todos nós. Meu, eu tô surtando. Eu tô cansado de vocês dentro dessa casa. Porque você literalmente não faz nada, velho. Meu, olha essa mesa. Como, velho, cheia de roupa em cima da mesa, cara. Não tenho dia de paz dentro dessa casa, meu. Porque vocês não sabem fazer nada. Não pegam vassoura pra limpar a casa. Pra dobrar uma roupa. Pelo amor de Deus. Ó, vocês fazem reclamar que eu lavei essa louça. Faz nem um minuto. Já tá cheio de coisa aqui de novo. E vocês parecem que tem problema no intestino, né? Porque eu acabei de limpar o banheiro. E quando eu vi eu tomar banho, abre o vaso sanitário. Parece que abortaram lá dentro. Quando o caldo do lixo cai no meu pé. Ah, sim, sim. Mas o que aconteceu com ele, senhora? Então, doutor. Ele foi retirar o lixo. E o suco da lixeira caiu nas pernas dele. Eu, quando vou limpar a casa. Vai! Bora, Julião. A casa tá vindo visita. Ó, pra isso. Olha o tanto de roupa, meu. Vou guardar tudo aqui dentro do quarto. Não tô nem aí. Depois é só fechar a porta. Não deixa ninguém entrar aqui dentro. Tem, Julião? Ah, Julião, eu vou deixar essas frutas aqui. Não é pra pegar nada, viu? Nada. Se eu voltar aqui e tiver faltando uma fruta, você vai cair no pau. Quem comeu as frutas que estavam ali em cima? Fala! Quem comeu as frutas? Fala! Quem comeu as frutas? Eu não sei, mãe. Não foi o que... Não foi o que comi, não, mãe.